Olá, tudo bem com você? Há muito tempo o nosso canal vem denunciando que existem pessoas, provavelmente existem pessoas dentro do INSS que vendem informações de aposentados e pensionistas para quadrilhas especializadas em aplicar golpes em aposentados. E essa nossa suspeita, essa denúncia que a gente já vem fazendo aqui há um bom tempo no nosso canal, mais de um ano para falar a verdade, ela vem se concretizando mais uma vez. Agora existe uma nova modalidade de quadrilha, um novo sistema de golpe que vem sendo praticado contra os aposentados. Eles estão conseguindo comprar os dados dos aposentados pela internet e alegam que existe um sistema próprio deles que é integrado ao INSS. Então fica comigo até o final para você entender tudo direitinho e para você entender também como que você vai fazer para se proteger de tudo isso. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem atentas, compartilha aí nos grupos, nas redes sociais que você participa com os aposentados e pensionistas que você conhece, passa essa informação para frente, que é muito importante. Ativa o sininho também para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Ah, e sábado agora, dia 15 do 4, vai ter a nossa Masterclass às 16 horas da tarde. Eu espero por você, Masterclass de Devedor a Investidor. Você vai aprender muita coisa comigo e com o Marcelo Moreta, ok? Então vamos lá, estou trazendo aqui algumas imagens para você, para facilitar o seu entendimento. Dentro do aplicativo Meu INSS, tem a opção bloquear e desbloquear o benefício para novos empréstimos. Eu sempre ensinei vocês a deixar bloqueado, para evitar assim que correspondentes bancários mal intencionados venham a fazer empréstimos sem que você solicite. Pois bem, vocês acreditam que agora essa quadrilha arrumou uma forma de desbloquear isso dentro do seu aplicativo? Exatamente assim que funciona. Eles encontraram através de, e aí a polícia já suspeita de fato que existem funcionários do INSS envolvidos, por quê? Porque eles conseguem bloquear, eles conseguem entrar no sistema do INSS e desbloquear o seu benefício e assim fazer novos empréstimos. Olha só isso aqui. Quanto que eles cobram para fazer esse serviço? Olha só, isso aqui é um trecho de uma conversa. Olá, meu nome é Luiz Gustavo, eu estou há um tempão no grupo, sempre trabalhando pelo certo e com referência. Olha só, forneço dois tipos de serviço, se alguém precisar é só chamar, desbloqueio do INSS, R$80,00. E o reset para fazer de 25 CPFs, ele faz em 3 minutos. 3 minutos. Olha só isso, hein? Melhor preço do mercado com referência, tem referência ainda. Aí aqui segue um trecho de uma entrevista que foi feita pelo Fantástico da Globo, muito bem feita por sinal. Difícil uma matéria tão bem feita assim na Globo, mas essa foi muito bem feita, ok? Depois eu vou deixar o link para você assistir aqui a matéria completa. Então o repórter aqui, ele vai conversando com a golpista, ele pergunta assim, me diz uma coisa, para o desbloqueio, esse caso é para desbloquear para novos empréstimos, né? Aí ela confirma, sim, desbloqueio para novos empréstimos. E quanto que custa o repórter pergunta? Ela fala, avulso, ou seja, um único CPF, ela cobra R$80,00. E aí ele confirma, e esse sistema está ligado direto ao INSS? Exatamente, a golpista confirma, ele é direto do INSS. Ou seja, não temos aí a menor sombra de dúvida que existem pessoas a data prévia ou do INSS envolvidas nisso tudo. Nessa entrevista aí que foi passada no Fantástico, eu tenho o ministro Carlos Lupe dizendo que a Polícia Federal já está investigando e já teve até uma quadrilha que foi presa. Ou seja, esses camaradas agora conseguem entrar no seu INSS, os seus dados de aposentado e pensionista que você mesmo cadastrou lá no INSS, que estão dentro do aplicativo Meu INSS, que estão dentro do Gov.br, estão sendo comercializados livremente nas redes sociais e estão fazendo empréstimos no seu nome. Tem, nessa matéria aí que o Fantástico fez, tem N casos que eles mostram de aposentados que fizeram empréstimos aí de mais de R$100 mil no nome deles, ok? Então esses caras estão conseguindo, através dessa quadrilha, entrar no aplicativo Meu INSS, muda o seu login, muda a sua senha, mudam os seus dados bancários e fazem empréstimo no seu nome. Como que você vai evitar cair nesse golpe? Evitar é meio difícil, né? Mas você pode ficar atento. Como? Olhando o seu extrato do INSS todo mês, verifique se tem algum empréstimo diferente ali. Se tiver algum empréstimo diferente, já faça um boletim de ocorrência dizendo que não foi você, ok? Olhe o extrato da sua conta corrente mensalmente também, puxe o extrato dos últimos 30 dias, verifique, fique atento para você não cair em golpe. Se perceber que tem alguma coisa errada, já faça o boletim de ocorrência e já recorra ao Tribunal Especial de Pequenas Causas ou com o advogado da sua confiança. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e compartilhe essa informação para o máximo de pessoas que você conseguir. Beijo no teu coração, fica com...